Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Sexto, todo mundo preparado para curtir o final de semana? E aqui o Portal Norte de Notícias te traz algumas sugestões. Tem bate-papo, dança, música, teatro e muito mais. Olha só, hoje a partir das 17 horas, a cantora Eliana Printz bate um papo sobre samba com a cantora, compositora, instrumentista Nilce Carvalho. E não acabou por aí. E no sábado, aqui na tela da TV Norte, tem Maninho Show Verão com Márcio Braga. E ele tem um convite especial para a gente. Confere aí. Ei, Maninho, você não pode perder o Maninho Show especial de verão neste lindo lugar. Neste sábado tem a Amazon Beat. Até madrugada você vai dançar. Nós também teremos comidas peruanas e colombianas. Também teremos as matérias do Felipe e do Fabinho, que você não pode perder, que tá linda. E tudo isso aqui, no meio da floresta amazônica. E uma linda homenagem para os 39 anos do SBT. Neste sábado, aqui na TV Norte, comigo, Manito. Programa Maninho Show Verão. Oferecimento, Casa das Correias, Japiim Centro e Cidade Nova. E Estácio, você estácio, formou. Apoio, flutuantes e ar. Obrigada, Márcio. E ainda no sábado, tem Festival Internacional de Folclore do Brasil, com o tema Folclore nos une e a Terra toca e dança pela paz. Acontece pela primeira vez em formato virtual com transmissão no YouTube. E para fechar a semana, o Corpo de Dança do Amazonas, CDA, apresenta o espetáculo Vazantes, dentro da programação A Arte Agradece a Vida. Mais detalhes sobre a agenda cultural deste final de semana, você tem na nossa Editoria de Cultura. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.